Educação Agora, olha, o MEC lançou uma plataforma chamada Universidade 360 Graus. Essa ferramenta traz informações das instituições federais de ensino superior e está disponível para qualquer cidadão. A Universidade 360 Graus é um observatório da educação superior que disponibiliza para a sociedade informações interativas, práticas e transparentes dos cursos de graduação e de pós-graduação. Um link onde o aluno vai poder entrar lá, digitar o nome do curso pelo qual ele tem interesse e ele vai conseguir saber dentro das universidades federais onde tem esse curso. Informações, quantas universidades tem, quais são os cursos, onde eu posso encontrar cursos de engenharia nas universidades, quais oferecem curso de engenharia, quais oferecem curso de medicina, quais as notas desse curso. Então, isso vai facilitar, é uma plataforma que, além de proporcionar para nós a gestão, nós também podemos prestar um serviço ao cidadão. Além dessas informações, a plataforma apresenta uma radiografia de como os recursos estão sendo utilizados nas instituições de ensino superior no país. Uma forma de racionalizar cursos de suporte para investimentos em iniciativas futuras com o fim de atender mais estudantes. Não adianta uma instituição oferecer cursos que não dialoguem com a sociedade, com a produção, com a indústria daquela região. Nós temos que lutar sempre para que nossas universidades estejam com bancos, com estudantes das mais diversas recortes, dos mais diversos quadros sociais, seja o filho do carroceiro, o filho do empresário, tem que estar na Universidade Federal. Para ter acesso à plataforma, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela.